Gente, deixa eu contar esse caos aqui pra vocês. Encontrei uma pessoa e a gente tá no final do ano, o papo é e aí, já sabe o que você quer pro ano seguinte e tal? Quais são as suas metas, seus objetivos? E ela me falou assim, ah, eu já sei o que eu quero. Eu quero encontrar a minha alma gêmea. Falei, uau, que máximo. E como é que vai ser essa alma gêmea? Ah, eu já tenho tudo lá definido. Eu quero uma pessoa rica, inteligente e bonita. Falei, tá, legal. Eu posso te fazer umas perguntas? Ela falou, pode. Falei, você se acha uma pessoa inteligente? Assim, uma pessoa que busca informação, evoluiu seu conhecimento intelectual e tal? Ai, a Lia não gosta de ler, não. Não tenho paciência, não tenho saco pra essas coisas. Falei, tá. E você? Eu já vi como é que ela tava ali. Falei, você se considera uma pessoa bonita? Tá se tratando? Tá cuidando aí desse cabelo? Como é que você é? Ih, não, olha, eu tô tão estragadinha, doando sem tempo pra essas coisas. Falei, ah, tá. Então, deixa eu te fazer uma última pergunta. E aí, já tá rica? Ah, a Lia, tô te seguindo aqui no canal, né? Mas faltam bastante coisa pra colocar em prática. Falei, amiga, eu preciso te alertar pro seguinte. Você falou que quer encontrar sua alma gêmea. Gêmeos, na minha concepção, são pessoas iguais ou muito parecidas. E como é que você quer atrair alguém? Se você tá... Você mesmo tá super distante lá do teu objetivo. É, né, Lia? Pois é, então, precisa traçar umas metas aí pra você chegar lá e, né, fazer direitinho. Então, eu trouxe essa historinha aqui pra você, pra você refletir se você tá alinhando as suas metas de acordo com o seu objetivo, de forma correta, que é pra você não cometer nenhum deslize que nem a Zlady Tiburcio. Simbora, me acompanha aí no vídeo, vai? Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Alessandra Rodrigues, educadora financeira. A minha missão aqui é enriquecer a sua mente e o seu bolso. E hoje, pra gente poder chegar lá no nosso objetivo, a gente tem que alinhar o quê? As nossas metas. E já começando pra falar pra vocês que existe uma diferença entre meta e objetivo. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá, mas antes pra eu falar disso aqui no canal, eu queria te fazer um pedido, até porque eu tô muito feliz porque eu venho batendo as minhas metas de inscritos aqui. É mês a mês, viu? Tá bonito. Vocês são mara, vocês que já estão inscritos. E se você tá chegando aqui agora, vou quebrar isso aí pra sua amiga. Se inscreve aí no canal. Por quê? Porque tem conteúdo toda semana. Porque eu tenho que bater meta. Porque a gente, quando tem uma meta, a gente tem que pedir mesmo. A gente tem que ser cara de pau. E cara de pau é o que não me falta. Então vai lá, se inscreve, porque a gente sai ganhando. Eu ganho, tu ganho, nós ganhamos. E nós ganhamos. Nossa, é tão uma coisa hoje. E a verdade é o seguinte. A gente, todo final de ano, a gente pensa lá no que a gente quer pro ano seguinte e tudo. Mas, definitivamente, será que a gente tá fazendo da maneira correta? E você viu lá no início que eu usei o exemplo da Z-Lady. Um exemplo até um tanto peculiar. Mas foi pra gente fazer uma graça, pra gente refletir um pouquinho sobre qual é a diferença entre objetivos e metas. No caso da Z-Lady, o objetivo dela era encontrar um homem inteligente, bonito e rico. E aí ela tinha que traçar metas, mas não pra encontrar o homem. Ela tinha que traçar metas primeiro pra que ela se tornasse uma pessoa melhor. Porque a lei da atratividade é assim. Pra atrair aquilo que a gente quer, a gente precisa também evoluir, crescer profissionalmente, pessoalmente. Porque é cuidando do nosso jardim que a gente atrai as coisas boas. Então, já fica aí essa reflexão que antes da gente querer algo, a gente também precisa se tornar algo melhor. Então, como é que a gente faz pra estabelecer metas? Isso a gente ouve falar muito por aí. Ah, como estabelecer metas? Mas as pessoas até tentam fazer. E por que elas não conseguem? Por que você estabelece que você quer lá emagrecer 3, 4 quilos e aí no meio do processo você não consegue? Porque na hora de você estabelecer metas, elas têm que ser muito específicas, elas têm que ser mensuráveis, você tem que medir a evolução do processo e existe aí um fator muito importante que muita gente não leva em consideração, que é o seu fator emocional. Vamos dar um exemplo aqui. Ah, Alessandra, é de várias pessoas que me procuram. Eu quero juntar um determinado valor X pra conquistar algo. Vou colocar aqui, por exemplo, eu quero me tornar um milionário. Ah, legal, esse é um sonho de muita gente, tá bom. Mas antes da gente chegar lá no milionário, qual é a reserva que você tem hoje financeira? Quanto você já conseguiu poupar? Aí a pessoa, ah, não, então, eu tô te procurando pra isso, pra eu começar. Então, existe um preparo aí psicológico da pessoa. A gente precisa entender qual é o seu estado de vida atual e ir alimentando isso de forma gradativa. Porque senão, não adianta você estabelecer metas específicas, colocar lá no papel X por mês, X. Se você não estiver preparado pra entender que existe um passo a passo, existe uma evolução, existem coisas que você tem que fazer no processo e que muitas das vezes, no início, se torna até dolorido. Assim como é ir pra uma academia, que a gente, quando começa lá na atividade, dói pra caramba e a primeira coisa que você pensa é, eu preciso parar. Então, a gente precisa preparar isso. E aí eu vou te dar uma grande dica. Estabeleça pequenas metas pra tudo que você quiser. Tudo, tudo mesmo. Não adianta estabelecer, ah, primeiro eu vou estabelecer meta de pequeno, médio, longo prazo. Ah, é tudo muito lindo na teoria, mas na prática não funciona. Então, se você quiser ser um milionário, ótimo. A ambição faz parte. A ambição, ela é necessária na nossa vida pra que a gente siga em frente, pra que a gente busque sempre uma vida melhor. A ambição, pra muita gente, ah, é uma coisa ruim. A ambição não tem nada a ver com ganância. Uma coisa, uma coisa, aí eu de novo, aí uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, eu tô uma beleza hoje. Mas o importante é que você compreenda que você quer uma vida melhor, você quer crescer, você quer evoluir. E isso faz parte do processo. Quando você percebe que, nossa, eu pra ser um milionário, eu primeiro preciso começar a poupar. Eu tô poupando? Ih, não, não tem nem reserva de emergência. Então, o que eu preciso fazer pra isso? Eu preciso criar o hábito. Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar, fazer uma autoanálise de como a gente realmente e verdadeiramente age no nosso dia a dia, com as nossas finanças e com as outras coisas também. Então, se eu não tenho hábito, se eu tenho que mudar a mentalidade, se eu preciso entender que eu tenho que abrir mão de outras coisas pra poder conquistar esse estado milionário, aí sim eu tô dando um grande passo na minha meta. Então, por isso que é importante você estabelecer pequenas metas. Pequenas metas de hábitos. Procure mudar as suas atitudes. E aí sim, ah, eu vou começar a juntar 100 reais por mês. Aí eu juntei 500. Uau, comemora! Mês, eu consegui, eu mudei o hábito, eu parei de gastar com bobagem. E aí sim, você vai começar a estabelecer outras metas mais tangíveis, de longo prazo, de médio prazo. Mas primeiro, e o mais importante, é se conhecer, saber quem você verdadeiramente é e como a sua cabeça funciona, pra não gerar frustração. Então, comemorar sempre. Se você quiser a minha ajuda pra poder te acompanhar nesse processo, pra poder fazer realmente estabelecer metas que você possa conquistar e você possa atingir, se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte do meu grupo de mentoria e vamos fazer esse 2020 definitivamente diferente, mas da forma correta como tem que ser feita, sem promessas milagrosas, um degrau de cada vez. Você vai sentir que quando a gente se apaixona pelo processo, se apaixona pela caminhada do que a gente tá fazendo, o resultado é mera consequência das nossas mudanças e atitudes. Beleza? Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui me acompanhando. Coloca aqui nos comentários se esse conteúdo fez sentido pra você, se você quer saber mais alguma coisa, dá aqui dicas pra que eu possa sempre te enriquecer ao máximo de informações. Beijo, te vejo no próximo vídeo.